Medindo no lugar aqui, não é meu mundo predileto, mas tudo bem, ó Aqui, ó, tá vendo essa mancha aqui, ó É o plastic gate, que é esse Gate, que é esse fiozinho, tá vendo, ó Esse fio dental Você coloca um pedacinho aí Coloca a bronzina e o mancal, a capa do mancal E torqueia Estão testando aqui Bronzina de biela Ó, cadê o plastic gate aqui, ó Tá aí o azulzinho, tá vendo esse plastic gate, é o azulzinho aí E aqui bronzina de mancal Aqui pro teste, eu vou colocar o plastic gate, que é a fitinha E vou torquear na bronzina de biela com 30 N E na bronzina de mancal com 65 N, somente E aí eu vou tirar e ver o esmagamento aqui, ó Aí tá vendo aí como ela esmagou? O tanto que ela esmagou, eu vou e meço assim com a... Com a fitinha Dessa forma aqui, ó Cadê aí? Ó Ó lá Pra mensurar É... visualmente aqui é melhor do que na câmera Porque é muito tênue ele amassado Fica uma linha bem amassadinha, um plástico, né? E aí fica ruim de ver Mas assim que eu meço a folga A folga tá dentro, tanto do mancal quanto da biela A folga axial Eu não vou conseguir medir aqui, por quê? É... o motor tá preso no... No conjunto aqui Então não tem como eu ficar movendo ele aqui Ele fica bem travado, né? E de qualquer forma Pelo que eu vi aqui, ó Essas bronzinas de... Essas avelas de encosto aqui Que são... Essas aqui, ó Essa e essa Do eixo central São originais Então Era bom mudar, né? Já que foi trocado Esse eixo já não é original, ó Já é um eixo de ferro velho Quando vem com essa tinta Já tá em 0,25 Então era bom trocar Ó Aqui é o eixo do... É o alojamento da bronzina de mancal, tá? Deixa eu tentar Dá pra ver o azulzinho? Ó Aqui o defletor, tá? O... O lock aí O pan E aí Trocar o filtro E montar Mas tá aí, ó Vai ser assim Vai ficar assim Só pra constar É isso Ó Aqui tirou o copo, ó Lava o copo com detergente e água Troca o refil Ali dentro na guarnição Ali tem a borracha Você vai puxar ela Tem uma abinha Deixa eu ver Deixa eu achar A abinha dela Aqui é a abinha dela, ó Ela tem uma abinha bem curtinha Aí, ó Aí dá pra ver assim Puxa a borracha velha Bota nova E daí vai colocar ela de volta Lá no lugar, lá, ó Passa um pano ali também Tira aquele excesso de óleo Que aí A vantagem do refil É que você consegue limpar Melhor do que Só trocar o filtro Eu tô... Esse conjunto a gente trocou, né Esse conjunto de filtro de óleo E eu tô com medo Dessa mola aqui, ó Não ser legal Eu vou montar Se der problema A gente desmonta Mas... É dele, né Tem que ser com ele Mas... Eu tenho medo dela Pensa no negócio Plug and Play O sensor também de nível aqui Nível e temperatura Não dá Tem que botar o do Audi 180 que é menor, ó Esse aqui baixo no defletor Então Ó O código Vai Diferir o final Esse aqui é o final 05 Esse aqui é o final 03 O 1J E do outro nem tem, né Tá Vamos colocar esse aqui E ver como é que vai comportar Eu troquei o óleo do câmbio dele E o filtro É um óleo pra DSG, tá O filtro aqui, ó Tira a capa da bateria Tira a bateria A capa Solta o filtro Troca o elemento Tem um ring também Que é trocado Uma borracha Abastar isso por baixo E dá pra abastecer por aqui também Se quiser, ó Também nessa tampinha Como no Tipe Tronic Dá pra tirar ela aqui, ó E abastecer É Na real Esse câmbio pega 4,5 litros Quase 5 Mas não pega 5 A gente coloca 7 Foi 7 que eu coloquei? Não, foi 6 6 porque o manual diz E aí Como é uma troca induzida Vai jogar Vai acabar jogando fora, né Parte do óleo Vai limpando Se for colocar na máquina Vai colocar aqui A entrada aqui E o retorno lá embaixo Se for colocar por gravidade Aí vai colocar por baixo Eu coloquei por baixo Por gravidade Porque eu não mexo com isso aqui E foi pra trocar o óleo velho mesmo Então eu coloquei Enchi ele lá por baixo E depois eu fui esgotando Até dar o nível É Eu usei Dessa vez Dá pra você fazer É Daquela forma que eu coloco óleo de câmbio, tá Botando a mangueira por baixo E com a mangueira grande Com funil por cima Mas eu coloquei Eu usei uma coisa que eu achei boa de fazer aqui Nesse carro fazer troca Foi bomba de combustível Vai sugando do reservatório E saindo pro outro Deu bem certo Então É uma ideia Que eu falo pra vocês Se dá certo É bomba de combustível De carro Eu tenho uma bomba de combustível Velha que barata Que tão fraca Que não dá pra usar no carro Mas nesse carro aqui Deu certo Botei 6 litros Depois tirei o excesso Deu belezinha A marcha Troca É Sincronizei Eu acho que eu mostrei No jeto do Sérgio Eu sincronizando O câmbio desse carro aqui Mas tem um procedimento No scanner Pra sincronizar Pra fazer Na verdade é a temperatura Se funciona Ele deixa 40 graus ali Depois pisa no freio Vai cambiando a marcha Segura um segundo Em cada marcha Uns 3 segundos Em cada marcha Pé no freio E É só pra ele encher Encher o mecanismo ali Lembrando que Essa troca É uma troca É uma troca Como diz Não é uma troca corretiva Tá É uma troca Pra você Resguardar Tem que ser feito Até 60 mil Em câmbio automático 60 mil Ou até Tem carros que até é antes Tem marcas que falam Que é long life Tem marcas que falam Que não troca nunca Isso é mentira É verdade Se chegar Precisar trocar Óleo de câmbio Porque não tá passando a marcha Aí já nem troca mais Já tira o câmbio e abre E manda pra um cara Que mexe com o câmbio Aqui em Foz do Iguaçu Eu não conheço um cara Que é bom de câmbio mesmo Tá Tem dois caras que mexem aqui Mas quem eu sei Que é bom aqui Não é aqui em Foz do Iguaçu Ele é medianeira Se não me engano É medianeira E é o Sérgio O nome dele Nem é aquele Sérgio Que ficava aqui comigo não É o outro Sérgio Então Só pra vocês saberem Eu tiro esse filtro por aqui Tira a capa Tira o filtro É um elemento filtrante Troca Por gravidade Igual coloquei no Sérgio outra vez É muito demorado É melhor com a bomba De combustível que eu te falei Ou se quiser colocar por aqui Dá pra ele também Com funil tá Mas Lembrando que Ele pega 4 litros e meio Mas se você botar 6 Igual a uma do fabricante E você vai conseguir Uma limpeza melhor Vai expulsar mais do óleo velho E não é pra colocar Com o carro funcionando Porque É meio Arriscado Eu fiz assim E deu certo E agora aqui Eu tô Lutando com esse carro aqui Em outra questão Lutando com esse carro Obrigado.